No caso da Saia Internacional, ela é a Sociedade de Engenheiros de Mobilidade. E ela fala muito, tipo, ela tenta padronizar todos os sistemas que são utilizados na engenharia atualmente. No caso, um dos criadores foi o Henry Ford, que foi o criador da linha de produção. Saia Brasil é a mesma instituição, porém brasileira. Ela só chegou no Brasil em 1991. Depois que ela chegou no Brasil, três anos depois, foi criado o Bajasai Brasil, em 1994. Bom, ele foi criado mundialmente na Universidade da Carolina do Sul nos Estados Unidos, em 1976. Então, já tem muitas edições lá nos Estados Unidos e costuma ser muito... Tem muito público. Muito público lá. Aqui ainda está nascendo, mesmo tendo 24 edições. Esse daqui é um dos carros, assim, referência no Brasil, o lendário Carcaraia de 1998. Com apenas quatro anos de Bajasai no Brasil, ele conseguiu ganhar o Nacional e o Internacional. Por que esse carro é importante? Esse carro mudou o conceito dos estadunidenses, não só dos estadunidenses, mundialmente. Ele é um carro feito com sistemas muito simples, muito básicos. Porém, conseguiu ir manufaturados por eles mesmos e conseguiu ganhar o mundial. Conseguiu ganhar de todo mundo. Agora eu vou explicar mais o que é o projeto em si. Mini Bajasai é um protótipo que a gente deve construir. Estrutura tubular em aço, monoposto, off-road, que pode ser usado fora da estrada. Com quatro ou mais rodas. Motor padrão 10HP, 305 cilindradas. Ele é um motor de cortador de gramas. Basicamente, a Briggs Straton, que é o nosso fabricante, ele começou fabricando para cortador de gramas. E a SAI se interessou nesse motor, porque é um motor muito forte. É um motor que ele vê força. E achou interessante os estudantes brincarem com esse tipo de motor. No caso, o carro tem que caber uma pessoa de até 1,90m e 113kg. Por que 113kg? É 250 libras. Porque a gente usa o sistema dos Estados Unidos. O histórico do Bajo é a equipe que eu participo. Em 2013, idealizou o projeto. Como vocês sabem, tem muita burocracia. Então, sempre tem que ir, ainda mais na Universidade Estadual, sempre tem que correr atrás de papelada e etc. Em 2014, a FAPEAM financiou a nossa oficina. E também o maquinário. A gente tem torno, a gente tem fresa, a gente tem esmerilhadeira, a gente tem tico-tico. Tudo que a gente precisa para construir o carro, a gente tem lá. E é graças à FAPEAM. Em 2015, a equipe conseguiu fazer o nosso primeiro protótipo, Tamba Killer. Não conseguiu levar ele para a competição, mas sem pré-experiência. Em 2016, o Bajaconda levou para a competição e conseguiu o prêmio de melhor equipe da região norte. Em 2017, com o Hércules, que foi inspirado em um besouro. É um besouro que consegue levantar 100 ou 150 vezes o peso dele. Então, é um besouro muito forte. E a gente se inspirou nele, em 2017. Em 2018, nesse ano, em fevereiro, eu participei da competição nacional e consegui trazer o título de melhor prêmio da região norte pela terceira vez, com o BMA 18. Aqui temos fotos da oficina em 2014, quando ela foi inaugurada. O Tamba Killer, o Bajaconda e o Hércules. Eu não coloquei foto do BMA, porque a gente vai ver durante a palestra. As áreas do projeto. Gestão, estrutura eletrônica dinâmica veicular. O que é isso daqui? Isso daqui é um organograma. Um organograma que explica como é gestionado o nosso time. Nós temos o nosso professor orientador, o doutor Eduardo Barreda. O nosso capitão é o Felipe Abraão. É a gerente operacional, Thaís Nakano. E o gerente técnico é o Lucas Rocha. Eles que sempre estão em cima da gente, dos outros integrantes. Sem eles, a gente não trabalharia como a gente deve trabalhar. Gestão de pessoas, gestão de tempo. E marketing e vendas é com os nossos trainees, que são os novos integrantes, que entraram no Baja. Gerente de dinâmica veicular é o Tarcísio. Gerente de estruturas é a Gilda. E gerente de eletrônica é o Alex. Gestão e suas sub-áreas. As sub-áreas pelas quais a gente divide o projeto. Gestão de pessoas, gestão de conhecimento, gestão de tempo, marketing e vendas. Gestão de pessoas é sobre desenvolvimento e humanização do projeto. Porque, querendo ou não, isso é uma parte muito importante. É uma questão de você não deixar um negócio muito frio. Porque você está mexendo com pessoas. As pessoas, você tem que cativar elas, você tem que chamar elas para te ajudarem, para fazer as coisas. Gestão de conhecimento. Compartilhar e absorver o ativo intelectual. O que é o ativo intelectual? É tudo o que a gente já aprendeu, tudo o que a gente vai aprender, tudo o que os nossos veteranos dentro da equipe, tudo o que já engenheiros formados possam passar para a gente. O marketing e vendas, que é a empresa fictícia e redes sociais. As redes sociais é o nosso meio de aparecer, é o nosso meio de chamar a atenção de todo mundo. E a empresa fictícia, ela faz parte da competição, da competição nacional. A gente tem o dever de criar essa empresa fictícia e montar uma empresa que faça 4 mil carros por ano, 4 mil protótipos. E a gente tem que sempre dar o nosso melhor, tem que colocar lucro, tem que colocar gasto, tem que colocar tudo. Agora umas fotos das nossas sub-áreas. No caso aqui, a gente tem um quadro de tarefas que tem na nossa oficina. Está vazio só porque eu tirei na hora, porque hoje já está cheio de coisa para fazer, sempre tem coisa para fazer. Cada sub-área, o cronograma que a gente utiliza. E isso daí é posicionado na nossa oficina. Ou seja, sempre que tem alguém trabalhando, as pessoas veem o que está sendo feito, veem o que tem para fazer. E assim vai. É um quadro de aniversariantes, que é a nossa parte de humanizar o projeto. E um calendário, essa ferramenta aqui, não sei se vocês conhecem. Estruturas, sub-áreas, chassi e design. Chassi serve para unir subsistemas e proteger o piloto. Quais subsistemas? Transmissão, suspensão, ajuda o design, ergonomia. Tudo isso o chassi tem que abranger. E é estrutura tubular. O aço é o SAI 1020, com a parede de 1.6 milímetros, que está no regulamento da nossa competição. Esse banco aqui não foi a gente que fez, a gente mandou fazer, mas por uma questão de ergonomia, para o piloto ficar mais confortável. e essa daqui é a nossa carenagem. Carenagem feita de fibra de vidro. Ali é a nossa carenagem pintada já, antes de ir para a competição. Essa daqui foi uma foto tirada depois da competição, com a carenagem toda colocada, bonitinho. A gente também tem teto, mas nessa foto aqui está sem teto. As outras sub-áreas, eletrônica e suas sub-áreas, telemetria e segurança. A segurança é a parte que exige o regulamento. E é simples. Uma luz de freio e o que o switch? O que o switch faz? Ele desliga o motor. O carro capotou. O que você vai fazer? Vai desligar o motor. Para não ter esse perigo de explodir, e outras coisas que possam acontecer. A luz de freio, para os carros que estiverem atrás, saber o que você está fazendo. Porque, querendo ou não, é muita poeira, é muita lama, durante a competição. E você sempre tem que ter muito cuidado, sempre está prestando muita atenção. Telemetria. Monitoramento do carro e seus dados. A telemetria é o que faz a gente crescer. Com a telemetria, com os dados da telemetria, a gente vê, pô, a gente está perdendo força aqui. Então, a gente vai ajustar a nossa CVT, a gente pode ajustar o RPM, o piloto pode controlar o RPM, a telemetria nos dá o RPM, no caso, nos dá a velocidade. nos dá temperatura do motor, temperatura do óleo. E assim vai. No caso, aqui a gente tem a nossa tela, e aqui o nosso Q-Suite, Q-Suite do piloto, e aqui está o Q-Suite do do nosso do capitão, quem anda do lado. Freio. Você mais sabe pela total parada do veículo. aqui eu peguei uma foto do nosso disco traseiro. Essa foto aqui é muito boa, porque ela mostra o que acontece se você não freia. No caso, o piloto bateu com a árvore aqui. Acontece, acontece. E aqui está o nosso disco traseiro. Ali é a parada total do carro. que o que tem que fazer, né? O carro tem que travar as quatro rodas. Direção. Sistema responsável pela manobrabilidade do veículo. É bem simples. É um sistema de pinhão cremalheira. É o mais básico que tem. E essas daqui são as barras de transmissão. Essa daqui é do outro lado. Ela serve para transmitir o momento feito no volante para as rodas, né? Suspensão. A suspensão é muito importante. O sistema é responsável por absorver as irregularidades do terreno e manter a estabilidade do veículo. No caso, a competição vai muito sobre buraco, vai muito sobre tronco. E o carro tem que sobrepassar tudo isso. O carro tem que tem que conseguir sobrepor todos esses obstáculos e sem nenhum problema. A transmissão. É a sub-área da qual eu faço parte. Ela é formada pelo motor. O motor é o Briggs Straton. É 10 HP. 305 cilindradas, motor de corta gramas. Depois, a gente tem a nossa CVT. É uma Comet de 780. E a nossa caixa de redução. Que nessa competição de 2018, a gente conseguiu a nossa primeira caixa de redução. No ano passado, a gente utilizava transmissão por correntes. Redução por correntes. Porém, redução por correntes é muito complicado. É muito difícil você colocar corrente em si. E a caixa de redução é mais simples. No caso, aqui estão as engrenagens que vão ali dentro. No caso, a gente projeta e a gente que fez a maior parte desse trabalho. Aqui tem alguns GIFs. No caso, isso daqui é basicamente o Startability. Uma das coisas também que a competição pede. E o Startability é sobre a capacidade do carro sobrepor uma elevação partindo do zero. Velocidade inicial zero. E o nosso carro, felizmente, ele é muito forte. A gente projetou ele assim e ele conseguiu ser assim. Isso daqui é um vídeo que o nosso carro ele atolou. Entre aspas. Ele travou naquele tronco ali. E mesmo com a transmissão não conseguiu sobrepassar. E aquele carro ali ou aquele carro ali aquele Celta tinha cinco pessoas dentro e o carro conseguiu transportar ele tranquilo. Na competição não acontece assim. Na competição é diferente. Na competição são são é é concreto. Concreto que ele é puxado. No caso, o carro ele ajuda porque ele tem rodas. É menos fricção com o solo. A parte teórica da frase de projeto. A gente usa livros de matérias que fazem parte do curso. engenharia mecânica engenharia elétrica computação controle automação e tudo que possa envolver os subsistemas do nosso carro. Tem livros específicos de cada área. No caso esse é um dos livros que a gente usa. A suspensão usa bastante esse livro aqui o Race Car Vehicles Dynamics que vai sobre dinâmica veicular que eu acabei de falar. A gente tem grupos de WhatsApp. Uma das coisas que a gente avisa quando a pessoa vai fazer o nosso processo seletivo a gente avisa cara você se importa de ter 10, 15 grupos de Baja porque mesmo dentro do time a gente tem que separar os subsistemas. Sempre e tem a gente fala muita coisa a gente tem muita informação eu falo mais com a galera do Baja do que com a minha família isso daí é uma coisa engraçada eu passo o dia todo no Baja e a gente tem grupo do time e tem grupo nacional por exemplo eu estou no nacional do powertrain é a parte que eu participo e sempre que surge dúvida sempre que alguém tem uma dúvida alguém pergunta lá onde é que compra material onde é que compra correia para CVT onde é que como a galera fez para adaptar um sistema e etc a gente tem grupo nacional e internacional do Facebook que é a mesma função do grupo de WhatsApp e antigamente era muito usado o fórum Baja Açai que é uma das ferramentas que a Açai nos deu quando você se associa a Açai ela te dá o login e senha para esse fórum atualmente no Brasil Estados Unidos não utiliza muito esse fórum quem mais utiliza é a Sai da Índia é engraçado todo dia tem pergunta diferente de um indiano e o pessoal responde pelo menos isso a galera faz e esse material e outras outras coisas que a gente utiliza é material produzido por outros times de Baja por que que isso é tão importante material produzido por outros equipes de Baja isso significa que a galera faz pesquisa PIBIC que não é chamada de PAIC atualmente a gente tem seis PIBIC completados agora a gente começou mais quatro PIBIC nesse ano a gente tem quatro TCCs completos completados né finalizados e mais dois TCCs para completar e eu acho que são outros cinco artigos publicados por membros do Baja ou seja ajuda muito o membro a crescer o membro publica muito e querendo ou não isso dê conta para o currículo no final ferramentas para fazer projetos essas daqui são as ferramentas de gestão no caso a gente utiliza o calendário para ter noção de tempo Kanban que é essa ferramenta aqui essa ferramenta é utilizada no Baja mas ela pode ser utilizada em qualquer lugar ela eu utilizo o Kanban comigo mesmo é uma ferramenta que em qualquer lugar você pode aplicar no caso é muito simples são três partes tudo doing don coisas para fazer coisas que você está fazendo e coisas que já estão feitas isso daqui para você ter uma noção das coisas que estão acontecendo e realmente eu utilizo no meu pessoal aí eu eu marco hoje eu tenho que fazer tal coisa para o Baja eu tenho que fazer tal coisa para a faculdade eu tenho que fazer tal coisa para sei lá onde daí você vai nos casos são post-its aqui utilizados e você vai trocando post-it agora eu estou fazendo isso daqui agora eu já consegui terminar isso daí é uma ferramenta que você pode utilizar em qualquer lugar o Kanban e o 5S o 5S ele é muito utilizado na nossa oficina na nossa oficina geralmente é um lugar sujo a oficina é um lugar que sempre está bagunçado e não pode ser assim você tem que saber onde estão as ferramentas que você vai usar pô eu quero usar a chave Allen 6 sempre usa 6 daí onde é que ela está ela sempre tem que estar naquele lugar porque senão as outras pessoas não vão achar e sempre pô você nunca não necessariamente as outras pessoas trabalham na oficina você vai estar lá e você vai falar pô eu troquei de lugar a 6 não ela tem que estar naquele lugar e e o 5S fala muito sobre isso sobre olha só são 5 palavras em japonês seire utilização seito não estou conseguindo ver bem aqui ordenação seito limpeza seiketsu saúde e shitsuki disciplina e é basicamente isso que você tem que ter não só na oficina mas também se você conseguir ter essas 5 coisas na sua vida também ajuda muito as ferramentas de estruturas o katcha o katcha é essa ferramenta aqui é uma ferramenta de ergonomia que é onde você vê se o piloto está confortável você vê se o piloto tipo o piloto vai passar muito tempo dentro daquele habitáculo ele tem que se sentir confortável porque senão ele vai se machucar o Autodesk Inventor que a gente tem uma análise aqui análise de estrutura foi aplicado a força aqui foi aplicado a força aqui etc e daí você vê se o chassi vai deformar ou não vai deformar no caso se ele deformar aí você tem que reforçar o chassi aí você tem que não deixar ele deformar no caso para o piloto não morrer e o ANSYS é esse daqui essa daqui tem uma análise de aerodinâmica assim a gente não utiliza muito aerodinâmica no nosso carro o nosso carro alcança no máximo uns 50 km por hora 55 e é aquilo que foi falado é para a força você quer força no carro você não quer velocidade a parte de eletrônica o sistema utilizado é o Proteus Easy Ares o LabView e a ideia é do Arduino no ano passado a gente usou o Arduino Mega nesse ano vai ser implantado esse microchip aqui ATmega 328 aqui está o painel e aqui é onde tinha a placa mãe no caso outra coisa que tem que ter é a anteninha anteninha com essas duas bandeiras a antena é onde vai transmitir os dados do carro para o box dinâmica veicular ANSYS Autodesk Inventor sistema de simulação dinâmica de suspensão e direção e simulador de fundição no caso tanto aquela manga quanto essa caixa de redução foi feita no Autodesk isso daqui se não me engano é ANSYS que é para suspensão e são sistemas que a gente usa muito são sistemas onde você vai simular o carro você vai simular as forças que ele vai sofrer e você vai dizer se ele aguenta ou não aguenta no caso para você fazer ou não fazer a competição a competição é a Baja Sai Brasil que eu já comentei antes em 2018 teve a 24ª edição e bom tiveram 84 equipes inscritas 84 universidades do Brasil levaram seus carros seus bajas e levaram para competir para ver se realmente estamos fazendo um bom trabalho essa daqui é bom foi feito lá na FATEC de São José dos Campos essa daqui é uma foto que eu tirei dos box esses daqui são juízes da competição dando um feedback para a gente eles vão lá no box veem o trabalho que a gente está fazendo eles nos dão dicas muitas dicas sobre o que a gente faz também a competição é separada em duas partes provas estáticas e provas dinâmicas as provas estáticas elas começam bem antes da competição com relatório de projeto quando você faz a inscrição você tem que mandar o relatório de projeto também o que é o relatório de projeto é você explicar tudo o que você faz por que você está fazendo aquilo e hoje eles já vão julgar e vão te dar um feedback sempre tem esse julgamento e feedback para a gente para a gente saber o que a gente está fazendo errado no caso avaliação de projeto dinâmico avaliação do projeto dinâmico é representado por essa foto aqui no caso são os mais juízes que olham o nosso carro eles olham as nossas soldas do chassi eles olham a suspensão se está tudo certo eles olham se os parafusos estão bem colocados é detalhes e faz a diferença no caso aqui se os juízes verem se os juízes verem algum tipo de erro eles nos dão um recheque que é no caso é recheque é o erro e a gente tem duas horas para solucionar esse erro duas horas para chegar no próximo lugar a apresentação de projeto a apresentação de projeto é parecido com relatório no caso a gente tem cinco minutos a gente tem a gente pode levar um banner a gente leva o banner e a gente tem cinco minutos para explicar o que a gente fez durante o ano todo e após esses cinco minutos a gente tem que apresentar para dois juízes após esses cinco minutos os juízes nos fazem tem direito a três minutos de pergunta e eles nos perguntam tipo sobre o projeto né os juízes são ex-bajeiros já são engenheiros formados eles já viram tudo isso essa apresentação sempre são cinco minutos só que é cinco minutos de tensão porque você não quer você não está explicando isso para pessoas leigas você está explicando uma coisa para a pessoa que sabe muito mais do que você você tem que explicar por que você escolheu aquele subsistema por que você fez daquele jeito e ele sabe e ele vai te falar pô, tu fez desse jeito por que tu não fez assim é, sei lá você, a gente tem as engrenagens da caixa de dedução você vai fazer um tipo de de têmpera um processo processo químico para aquele aço aguentar mais aguentar mais força aguentar mais tempo e pô tu fez uma sementação que é um tipo de processo ele vai falar pô, por que tu não fez uma têmpera uma têmpera superficial uma têmpera completa e é complexo você lidar com isso mas a gente conseguiu depois da avaliação dinâmica a gente tem teste de conforto no caso um juiz de até 1,90m pesando até 113kg vai entrar no nosso carro e vai dar uma volta basicamente é bem simples um eslalãozinho e tinha aquele morrinho ali é mais para o cara sentir o carro ver se ele está confortável ver se está dentro das regras teste dinâmico no caso isso daqui é uma prévia do que vai ser feito nas provas dinâmicas e do que vai acontecer no enduro esse daqui é a primeira que é feita o teste de freio tem que travar as quatro rodas esse daqui de cima é a prova de de está testando a transmissão no caso o Startability é a capacidade no caso esse daqui foi a capacidade de subir uma inclinação de 90% que são 42 graus aproximadamente e partindo do zero e o nosso carro conseguiu aqui de primeira eu fico muito orgulhoso disso é um dos carros mais fortes que teve na competição esse daqui é um teste de suspensão são duas valas parecidas com as que a gente fez na nossa pista de teste lá em Manaus e o nosso carro conseguiu passar conseguiu passar porém mesmo a gente passando nesses testes dinâmicos a gente chegou atrasado a gente não conseguiu resolver os problemas em duas horas a gente demorou duas horas e meia e o regulamento serve para todo mundo o regulamento entre aspas ele é cruel regulamento você não tem como mudar ele na hora a gente não passou para as provas dinâmicas porém a gente tem as provas dinâmicas entre aspas na nossa pista de teste então uma das provas é manobrar unidade que o carro basicamente faz slalom faz zerinho em determinado em um tempo x e tipo a gente esse daqui é mais no caso seria o teste do zerinho e esse daqui seria o slalom a tração eu já comentei são blocos de cimento que tem mais fricção com o solo o carro mesmo tipo mesmo ele vai pesar o celta pesa uma tonelada uma tonelada e meia mas assim com pessoas no carro tipo pesa bastante porém ele tem rodas ele já tem essa facilidade para se mexer é a suspensão são valas troncos tudo que que vai vai exigir bastante do nosso carro no caso isso daqui ó a gente essas daqui são imagens da nossa pista de teste que a gente fez lá lá em Manaus provas dinâmicas lama essa prova dinâmica a gente especificamente não ia conseguir fazer porque isso daqui é o nosso piloto o nosso piloto ele é baixinho só que mesmo assim esse buraco ele tem uns 90 centímetros é bem grande eles usam caminhão tanque para encher e aqui ó a foto ele cheio de água é para você entrar aí você precisa de snorkel o nosso carro não tem snorkel que é a entrada de ar se não vai entrar água e vai afogar o nosso motor vai quebrar o nosso motor e a gente não vai poder competir mais então a gente nem teve interesse em fazer a prova de lama o enduro o que é o enduro é a parte é a parte final da competição é que é no domingo são quatro horas a corrida de resistência quatro horas o carro rodando com todas as equipes que conseguiram passar para o enduro que o carro conseguia continuar e tem muita equipe que morre na primeira volta não consegue nem completar uma volta a gente conseguiu a gente fez fez mais do que isso e é uma pista feita para ver o seu carro quebrar é uma pista que você vai andar nela e você vai ver olha essa equipe aqui o carro da equipe está aqui está quebrado você vai continuar o outro carro da outra equipe está aqui quebrado e você vai passando em resistência quatro horas essa caída aqui é uma caída de 80 centímetros 82 para ser bem exato eu medir aqui são buracos alternados esses aí eu não cheguei a medir mas são bem fundos e esse daqui é um morro padrão que tinha lá tipo eu acho que aqui tem metro e meio mais ou menos mais de metro e meio e o carro tem que subir isso daí dá teu jeito e isso daqui foi eles molharam isso daí estava lama pura era incrível ver isso daí os carros passando isso daqui é antes da competição antes de começar isso daqui é a linha de largada entre as barracas do pit stop aqui somos nós isso daqui é o carro é o nosso carro ele tinha levado a punição tipo em todo tipo de corrida existe punição sei lá você saiu do percorrido tipo você ali nesse caso a gente tinha batido em um cone então tu perde dois, três minutos agora eu não me lembro bem mas sei lá você está atrapalhando outro corredor você bateu em alguém de propósito você leva a punição isso é normal também acontece com todo mundo punição de tempo essas daqui são das poucas imagens que eu que eu consegui gravar do nosso carro eles subindo esse morrinho e descendo o mesmo ovo e vocês podem ver que tem é muito time muito time correndo e sempre tem uma galera mais rápida tem uma galera mais devagar e todo mundo é muita cabeça você tem que saber que é uma prova de resistência você não quer ultrapassar a galera você não precisa ultrapassar a galera necessariamente só se for um problema aqui são como a gente foi isso daqui foi no aeroporto lá em Manaus indo para a competição isso daqui foi a publicação que a OEA mesmo fez sobre nós essa aqui é o time atualmente ele é composto por na viagem foram 17 pessoas atualmente depois do processo seletivo ele tem 25 é bom lembrar da galera um beijo inclusive um abraço e terceiro ano consecutivo melhor equipe da região norte que querendo ou não é muito difícil você levar o carro para São Paulo a gente não tem edição regional toda toda competição nacional é é o nosso é o nosso ápice é o nosso pô bora ver se o nosso carro é foda mesmo mas aqui são algumas imagens da competição esse gif aqui são todas as pessoas dormindo é uma competição que te cansa muito você não dorme bem você não come bem porque é muito intenso são quatro cinco dias e sempre é você no seu máximo são quatro dias de como explicar de muito estresse essa era a palavra que exige muito e aí você vê aí que separa os meninos dos homens basicamente você aguenta você tem que aguentar e não é por você é pelo seu time é por todas as pessoas que trabalharam nesse carro por todas as horas que você passou estudando projetando fazendo aquilo e é maior do que você é maior do que você e você tem que aguentar essa daqui é uma das nossas armas secretas é essa silver tape aqui cito 100% Jesus esse daí é o nosso segredo por isso que a gente passou em tudo essa silver tape tá colocada por causa do 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 auricular do rádio do nosso piloto mas escrever 100% Jesus fez toda a diferença claro esse daqui é o que acontece na competição é o nosso carro capotado naquele mesmo rio que ele tava descendo como a nossa estrutura foi boa a gente conseguiu os juízes colocaram ele de volta conseguiu rodar tranquilo não teve não teve cisalhamento nas soldas dos tubos não teve nada que acabasse com a nossa prova a gente conseguiu continuar porque a gente trabalhou muito e a gente conseguiu fazer bem é bom é agora eu aqui no time por que que eu faço parte disso bom essa daqui é uma foto de quando eu entrei no time 2017 eu no Hércules na apresentação do Manaus Plaza Shopping essa daqui é uma apresentação na Feira Norte eu e o Clone sempre no caso nessas apresentações aqui a gente costuma levar o carro pra uma determinada área e a gente apresenta o projeto pra estudantes pra pessoas que já estão trabalhando apresentam o carro pra quem tem tem interesse nisso quem tem interesse sei lá em lama em barro quem tem interesse em engenharia quem tem interesse em conhecimento todo mundo sempre é bem-vindo isso daqui é eu três horas da manhã na oficina ou o bar exige muito de todo mundo você tipo na competição porque são dias seguidos mas mesmo assim você quer terminar uma coisa hoje você vai ficar lá até terminar se você for determinado mesmo você precisa terminar isso pra hoje a outra área tá querendo de você tal coisa você tem que tá lá aquela foto ali eu tirei quando a gente chegou do hotel depois do Enduro parece que eu rolei no chão e eu realmente rolei no chão você tem que rolar no chão se você precisar rolar no chão você vai rolar no chão você tem que o carro é baixo o carro é cheio de lama você vai ter que mexer com lama você vai ter que se jogar no chão tem que tirar um parafuso da roda e a roda tá cheia de barro você vai se sujar inclusive eu que mexo na parte de da transmissão da caixa de redução a caixa de redução pra ela não esquentar ela precisa de óleo e óleo você vai se sujar de óleo acontece eu trabalhando aqui no carro também com meu macacão azul é o Blue Man Group no caso esse daqui é o nosso capitão e a gente remontando o sistema quando ele tinha voltado da competição pra gente continuar nossos testes antes da competição você já começa testando o carro termina a competição você vai continuar testando o carro porque sempre tem algum subsistema que você quer trocar pô na competição isso daqui falhou isso daqui não foi como eu quis então quando chegar lá em Manaus a gente vai trocar isso daqui e vai ver como seria se a gente tivesse feito de tal maneira tipo a suspensão ela tinha ficado muito dura daí a gente trocou deixou ela mais mole aqui a gente trocou o o K dela e tipo a gente vai testando vai vendo o que a gente pode fazer no caso nesse ano a gente vai trocar essa mola aqui que foi dada por nosso patrocinador a Yamaha a gente vai trocar por uma suspensão a ar no caso uma suspensão mais fácil de trabalhar com ela que a maioria das equipes de baja já trabalham com ela só que essa suspensão é 10 mil reais não todo mundo consegue pagar esse dinheiro a gente graças a patrocinadores a esforço próprio muita rifa para vender a gente vai conseguir o amortecedor novo essa última foto aqui sou eu no carro essa daqui é o meu método de pagamento é como a gente recebe você passa muito tempo dedicado ao projeto você passa muita raiva você passa muita preocupação só que quando você está no carro você está testando o carro você vê o seu trabalho você vê tudo isso que eu fiz serviu para alguma coisa tudo que tudo que todo o tempo gastado toda a dor de cabeça valeu a pena estar rodando a importância do Baja no meio estudantil por que essa modalidade é tão difundida não só no Brasil mas mundialmente o Baja ele te permite você ser engenheiro antes de ser engenheiro ele te permite aprender a mexer com o maquinário ele te permite aprender a projetar antes de você sair para as empresas inclusive as empresas tem muito interesse em quem é Bajero você ser Bajero ele é um plus no seu currículo de engenheiro porque o Baja é problema sempre vai aparecer um problema sempre vai aparecer alguma coisa que você não pensou e você tem que estar preparado para solucionar aquele problema mesmo sendo para gambiarra acontece tipo os Bajeros os ex-Bajeros que são formados eles atualmente são aqueles juízes da competição são quem te julga e eles atualmente eles trabalham em empresas incríveis do ramo trabalha na Ford trabalha na Chevrolet trabalha na Fiat trabalha tudo em empresa grande não só nacional multinacionais inclusive e eles sabem como você se dedicou naquilo e eles sabem que no seu trabalho você vai fazer igual você vai tentar fazer igual você vai dar o seu melhor porque é isso que você está acostumado você está acostumado a resolver problema a trabalhar em equipe a aprender a aprender liderança porque querendo ou não você vai passando os anos no time e você vai alcançando cargos maiores e você tem que saber lidar com todo mundo você tem que saber trabalhar em equipe e aprender liderança no caso um dos materiais que a gente trabalha ou das ferramentas da ferramentaria que a gente trabalha isso daqui é uma esmerilhadeira a gente tem graças a a FAPEA a gente tem esmerilhadeira a gente tem tico-tico a gente tem o nosso torno a gente tem a nossa fresa e tipo a gente aprende a mexer em todos eles porque em algum momento você vai ter que trabalhar com aquilo então a gente aprende muita coisa no Baja você cresce muito você toda a parte de engenharia que sei lá eu deveria aprender no sétimo período eu aprendo agora eu aprendo a montar a projetar uma caixa de redução basicamente esse vídeo aqui eu passei seis horas nessa fresa para terminar as duas tampas da caixa de redução porque essa bailarina aqui mesmo o alumínio sendo material não tão resistente ou seja você pode cavar nele sem que sem machucar a sua ferramenta só que essa bailarina aqui ela era feita tipo para não tirar muito então você exige muito tempo exige muito detalhe para você terminar isso e você tem que você se dar ao time eu passei seis horas fazendo as duas tampas é bom aqui estão as nossas redes sociais é o facebook Baja OEA instagram Baja OEA a gente também tem um site tem um código QR aqui e por último os agradecimentos o principal agradecimento é o nosso maior patrocinador basicamente a Universidade do Estado do Amazonas que sem eles não seria possível fazer tudo isso que a gente faz é eles ajudam muito a gente com viagem estadia passagem o transporte do carro que sempre é muito complicado a FAPEAM que financiou a nossa oficina financiou o nosso maquinário que são coisas muito caras e que sem eles a gente não conseguiria fazer isso esses daqui são os nossos patrocinadores que estavam no nosso carro é OEA FAPEAM a Barracuda que é uma empresa que ela ela doa fibra de vidro e coisas relacionadas para alguns equipes e no caso ela doou uma parte da nossa fibra de vidro que a gente usa na nossa carenagem a gente tem a Yamaha a gente usa o o disco de freio a pinça de freio da XTZ a Yamaha que deu pra gente a gente usa o amortecedor da XTZ também a Yamaha que deu pra gente também sem a Yamaha a gente não conseguiria muito a ESSO análise é é um é um programa de análise que a gente usa a Tubo Aços que ela deu os nossos aços sempre tipo os nossos tubos de aço chapa de aço é todo o material que a gente precisa geralmente a gente consegue com a Tubo Aços então a Tubo Aços ajuda muito a gente a Jihali também do as rodas pra gente que as rodas também é um material muito caro é todos aqui fizeram a sua parte todos aqui sei lá a fornalha ela do uma quantidade de rodízios a gente faz ifa a gente faz dinheiro com esses rodízios e a gente tem que correr atrás porque o orçamento o dinheiro não cai do céu e a gente sempre tem que correr atrás então a gente agradece todos e cada um dessas empresas também é muito importante a Tóquio a Tóquio ela doou os componentes elétricos pra parte de telemetria todo chip arduino algumas partes do arduino a gente usa do arduino Manaus e é basicamente isso a Alpes também é a nossa uma lanchonete que patrocina a gente que ajuda sempre muita gente em qualquer coisa que a gente quer fazer sempre tá aí pra gente e é basicamente isso agora se alguém tiver alguma pergunta eu agradeço muito também a Campus Party por ter dado essa oportunidade pro Baja oportunidade pra mim agradeço a Yara e a Jussara então aí graças a eles a gente tá aqui e se alguém tiver alguma pergunta alguma coisa pode ficar à vontade Olá Olá eu não sei dirigir mas eu quero ir pular e talvez morrer e etc eu posso? Olha se você a gente usa o que tá no nosso regulamento você precisa ter uma CNH definitiva é é é só você chegar lá a gente tem que conversar com o nosso capitão com o nosso gerente pra você eu acho que a gente pode fazer um fazer um exatamente e o o Baja queria comentar essa parte de morrer já aconteceu já aconteceu mas é muita segurança o nosso piloto o nosso piloto ele ficou cabeça pra baixo ele não nem se mexeu do carro porque a gente tem que utilizar um cinto de cinco pontas que é muito seguro sempre você tem que apertar ele muito você fica praticamente sem respirar dentro desse cinto e no Enduro são quatro horas assim é bem intenso você precisa de pescoceira você precisa do capacete e você também precisa restritor de braço restritor de braço o que que é ele é são umas correias que ficam no braço e tipo são seguradas no cinto e elas não deixam pra exatamente você não pode colocar o braço pra fora porque sei lá durante a rolagem você querendo ou não tipo o movimento não é não é voluntário daí você coloca o braço pra fora você pode quebrar o braço o a 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